O dia não sei, o regresso do Esposo Porém os sinais vêm encher-me de gozo Pois presto virá esse evento glorioso Mas o dia não sei, Cristo vem Vigiemos, oremos, Ele vem Aleluia, aleluia Sobre nuvens virá Com os anjos da glória Mas o dia não sei, os crentes verão Pela Santa Escritura E não tardará Nossa eterna aventura Olhemos então, para a glória futura Mas o dia não sei, Cristo vem Vigiemos, oremos, Ele vem Aleluia, aleluia Sobre nuvens virá Com os anjos da glória Mas o dia não sei, Cristo vem Vigia, Deus a necessidade Enfirmes os pés Na bendita verdade Descanso haverá Na celeste cidade Mas um dia Não sei Cristo vem Vigiemos, oremos Ele vem Aleluia, aleluia Sobre nuvens virá Como os anjos Da glória Mas um dia Não sei